E aí galera, eu sou o Aquiles Prister, baterista da banda Hangar, e eu também estou ligado no Web Drummer Show. Parabéns aí, The Web Drummer Show, por 10 mil inscritos nesse canal bacana de batera, que divulga aí nossa arte aí pelo mundo. O Web Drummer Show vem colaborando com a comunidade baterística, mostrando os bateristas tradicionais, os bateristas da antiga, os bateristas jovens, o pessoal do sertanejo, o pessoal do forró, sempre com qualidade nas entrevistas, sempre com a participação direta do canal em eventos, gravações, etc. Então 10 mil é pouco, vamos para os 100 mil, que com certeza vai acontecer. Oi, galera, eu sou o Mike Mangini, e eu estou no Web Drummer Show. Fala galera, Gerson Lima Filho, estou aqui para parabenizar o The Web Drummer Show e ao Thiago Drummond, grande brother, pelos 10 mil inscritos que o canal alcançou. Se você não conhece The Web Drummer Show, conheça, inscreva-se e avise para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu pai, para a sua tia, para a sua mãe, é um canal super sério, com conteúdo único e exclusivo que vale a pena. Trabalho super bacana, sério, entrevistas sérias, com descontração, mas sempre abordando e sem medo de colocar as coisas às claras, isso é muito legal. Estamos precisando disso, né, de um pouquinho mais de verdade, de honestidade em todos os meios, né. E aí galera, aqui é o Alexandre Aposão, eu também estou ligado no Web Drummer Show, tamo junto, valeu. Fala galera, Beto Cardoso aqui, esse vídeo é para parabenizar o The Web Drummer Show, pelos 10 mil inscritos, e se você não conhece esse canal, dá uma conferida, porque o Thiago faz um trabalho muito caprichoso, muito completo no mundo baterístico. Olá, esse é o Marco Witteman, e você está assistindo o Web Drummer Show. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, fazerem parte dessa história, e fiquem tranquilos, que logo logo a gente está fazendo um monte de coisa junto, eu vou participar dos padres do canal, e vai ser animal. Fala turma boa, Leonardo Castro aqui, estou passando para parabenizar meu mano Thiago, pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo na The Web Drummer Show. São 10 mil inscritos, que Deus abençoe, que venha mais e mais, mano, você merece, um dos melhores canais do nosso Brasil hoje, tamo junto. Se você não conhece, passa lá, lá tem entrevistas com Aaron Spies, Tony Roster Jr., Lúcia Donati, além de entrevistas com os melhores bateras do Axé, os melhores bateras do Forró atualmente. Passa lá, 10 mil inscritos, Thiago Drummond, um grande abraço, tamo junto. Parabéns, aí é o Thiago, grande abraço para você, se você ainda não é inscrito no The Web Drummer Show, inscreva-se, afinal de contas, é um canal muito top, que tem um conteúdo maravilhoso, uma qualidade excelente, então corre lá no YouTube, se inscreve no The Web Drummer Show, vale a pena você se inscrever, eu tenho certeza que 10 mil inscritos ainda é pouco, comparado a esse conteúdo que tem, que tem trazido para nós bateristas, tem nos ajudado muito. Vim aqui para dar os parabéns para o meu amigo Thiago, do The Web Drummer Show, pela conquista dos 10 mil inscritos, e você que ainda não conhece o canal The Web Drummer Show, entra lá e assista entrevistas com os maiores bateristas do Brasil e também do mundo. Matérias maravilhosas, de primeiríssima qualidade, conteúdo e respeito pelos bateras, parabéns, que venha muito, muito mais coisa boa para a gente aí. Fala pessoal, sou Daniel Moscadini, baterista aqui de Brasília, queria parabenizar o The Web Drummer Show pelos 10 mil inscritos, uma marca fantástica pelo pouco tempo que o canal está no ar. Muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado por todas as matérias que vocês trouxeram para a gente, obrigado por compartilhar os nossos trabalhos também com os outros bateras por aí afora, e é muito bacana ter vocês como parceiros do nosso trabalho. Obrigado e vida longa ao canal. Uma marca sensacional, se tratando de conteúdo de bateria e altas matérias exclusivas, entrevistas sensacionais, tudo produzido pelo nosso amigo Thiago Drummond. Então, eu tive a honra de participar, de dar uma entrevista, não deixe de seguir, tá bom? The Web Drummer Show, parabéns galera, valeu Thiagão, um abraço. Se tu ainda não é inscrito no canal The Web Drummer Show, vai lá e te inscreve e fique muito bem informado sobre todos os bateras desse país, tá certo? Thiagão, um forte abraço, abraço para ti que está aí. Um canal incrível, conteúdo exclusivo, eu sempre assisto quando eu posso e quando eu não posso eu dou um jeito de assistir também porque é bom. E é isso aí, se inscrevam, curtam e parabéns aí pelos inscritos, ó meu dedo, isso aqui é de batera, ó. Então você que é baterista, passa lá no YouTube, curte o canal, se inscreva no canal, esse canal que vem aí, ó, abrilhantando muito a nossa cena aqui da bateria no Brasil, então não deixa de passar lá e compartilhar. Parabéns Thiagão, 10 mil, tamo junto! Fala bateras do YouTube! O que está falando aqui é o Roberto Araújo do canal Açaí Combatera e venho aqui também para parabenizar o excelente trabalho do canal The Web Drummer Show na pessoa do Thiago Drummond. Parabéns, 10 mil inscritos, fruto de um excelente trabalho realizado aí com o maior carinho e com a maior atenção do meu amigo Thiago Drummond. O The Web Drummer Show pra mim é, sem dúvida, o melhor canal do Brasil, conteúdo jornalístico para bateristas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, que vale muito a pena. A gente tá junto, Academia do Baterista, Maurício Mendes e The Web Drummer Show. Valeu, Thiago, abração! Eu já tive a honra de ter sido entrevistado pelo canal e também tô lá fazendo parte desses 10 mil inscritos. Thiago, que venham mais 10, 20, 30, 50 mil inscritos e que o canal The Web Drummer Show venha a crescer cada vez mais e mais e mais. Fala, galera da The Web Drummer Show, velho. Parabéns aí pelos 10 mil inscritos que venham aí, 100 mil inscritos e que a galera acompanhe cada vez mais esse trampo fenomenal que vocês fazem aí, demorou? Fala, bateras! Meu nome é Armando Viena do canal Drumarve e eu quero parabenizar o meu amigo Thiago Drummond pelos 10 mil inscritos em seu canal The Web Drummer Show. Aproveita a oportunidade e se inscreva, galera. Esse é um canal que eu assisto e recomendo. Grande abraço! Dá os parabéns ao The Web Drummer Show pelos 10 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu e não conhece o canal, ainda há tempo de se inscrever lá e conhecer. Fique ligado que tem muito conteúdo legal lá. Valeu, galera! Rapaziada da The Web Drummer Show! Maravilha! Comemorando 10 mil inscritos. Você que tá aí, vai lá, se inscreve no canal e venha trocar informações aqui com as bateras. Um abração! Olá, pessoal! Sou eu, Eduardo Henriquez e eu sou ligada na Web Drummer Show. Um beijo pra vocês! Tchau! Parabéns pelos 10 mil inscritos! Muito top! Você merece muito mais que isso e em breve seu canal vai tá bombado e vai ser um dos maiores do mundo! Porque você é muito top e faz um trabalho muito legal! Parabéns e tamo junto sempre, brother! Nós! E eu quero, junto com vocês e com o Thiago, comemorar a marca dos primeiros 10 mil inscritos do canal. The Web Drummer Show é um dos melhores canais sobre bateria desse Brasil. Um conteúdo de excelente qualidade e sempre com muitas informações pra nós bateristas. Thiagão, sucesso sempre e vida longa ao The Web Drummer Show! Fala, galera! Beleza? E a Dermedeiros aqui? Quero dar os parabéns pro meu amigo Thiago pelo seu canal The Web Drummer Show. Um grande canal do YouTube aí que tá fazendo um maior sucesso, atingiu os 10 mil inscritos. Muito legal! E muito mais vem por aí, viu? Estamos ligados aí no The Web Drummer Show! Valeu! Até mais! Alô, rapaziada! Aqui é o Augusto Silva! Tô aqui para parabenizar o canal The Web Drummer Show pelos 10 mil seguidores e isso ainda é pouco. Estamos apenas começando. Vamos curtir, vamos compartilhar e vida longa ao The Web Drummer Show! Um beijo grande, Thiaguinho! Fica com Deus! Fala, bateras! Thiago Nogueira falando. Estou aqui para parabenizar o meu xará, Thiago Drummond, pelo grande programa The Web Drummer Show, que completou a marca de 10 mil inscritos. Fantástico, Thiagão! Parabéns! Quem ganha somos nós! Um abraço aí pra todos! Parabéns ao The Web Drummer Show pelos 10 mil inscritos! Sem dúvida é o menor canal de bateria do Brasil! Parabéns! Inscreva-se, Batera! Eu acompanho o Thiago desde a época que ele tocava Dragon Force em Forró! E o cara tá muito tempo aí na plataforma e esses 10 mil inscritos são muito merecidos por ele! E eu tenho certeza que ele vai conseguir ganhar muito mais do que 10 mil inscritos! Pela qualidade do conteúdo que ele traz, que ajuda bastante a gente que é baterista a conhecer os nossos ídolos! Então é isso aí, Thiagão! Um abração e sucesso pra você, meu velho! Você conhece o canal? Não conhece? Então se inscreva, porque só tem conteúdo original, conteúdo feito exclusivamente pelo Thiago! É muito bacana! Participe e parabéns, Thiago! E assine o canal lá, acompanhe as ricas entrevistas que o canal tem feito com o Thiago e toda a equipe, com grandes bateristas, enriquecendo ainda mais o mundo da bateria e da música aí! O melhor conteúdo sobre bateria da internet! Pra quem ainda não acompanhou ou viu nenhuma matéria, entra lá no YouTube e pesquisa The Web Drummer Show! É isso aí, meu irmão! Tamo junto! Estou aqui pra parabenizar o canal The Web Drummer Show pelos seus mais de 10 mil inscritos! Um canal de muito sucesso e que eu desejo muito mais sucesso ainda, que é um canal de referência pra todos nós bateristas! Queria parabenizar o The Web Drummer Show por 10 mil inscritos na pessoa do senhor Thiago, nosso parceiro de muito tempo! Então, Thiagão, parabéns, amigo, por esse belo trabalho que você tem feito ao longo desses anos! Forte abraço! Fala, galera! Aqui o Daniel Batera falando! Estou aqui pra parabenizar o The Web Drummer Show pelos seus 10 mil inscritos no YouTube! Se você ainda não se inscreveu, corre lá! Muito conteúdo de excelente qualidade! Valeu! É o melhor canal de batera que tem no mundo! Com as melhores entrevistas com as melhores bateras do Brasil e do mundo! The Web Drummer Show! YouTube.com barra The Web Drummer Show! Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é Joel Júnior, baterista de Curitiba! Estou aqui pra dar os parabéns para o meu amigo Thiago pelos 10 mil inscritos no canal do Web Drummer Show! Que é um canal muito bacana! Eu quero recomendar a você, baterista, iniciante ou não, que se inscreva no canal do YouTube! Porque nós somos aí mais de 10 mil inscritos! Eu falo nós porque eu faço parte dessa galera! O Thiago já esteve por aqui várias vezes, cobrindo alguns eventos da escola e eu me considero aí teu irmão Thiago! Parabéns! E vamos em frente, galera! Do Web Drummer Show no YouTube! Se inscreva! Fala, galera! Sou o Bruno Valverde e estou aqui ligado no The Web Drummer Show! Valeu!